Música 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 Oh Faria Música 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 Assim é que eu gosto de te ver É, gosto de te ver e atrapalhar é É A coisa vai Faria Oh pá, fizeste bem Tu agora vais descansar Durante uns meses para o cuir Música 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 Bem caros amigos E cá estamos, cá estamos Aqui no Cabo do Raminho, aqui no último dia Que o Faria vai estar aqui No último dia da terceira série Que depois vai voltar, mas Estamos cá, aqui no Cabo do Raminho Na Horta do Amor, essa horta Vai ser conhecida pela Horta do Amor Porque já foi dois jovens Que estiveram aqui sentados E arranjaram Arranjaram Olha, o Luís, aquele que eu fiz ontem O anúncio Já é Ele diz para Não precisa telefonar mais Porque ele já tem Já arranjou o amor da sua vida O outro jovem também arranjou Mas a gente agora não vai falar Ele vai ter que trocar o número do telemóvel Senão ele vai ter problemas com a mulher Mas a gente agora não vai falar nisso A gente agora Agora tem mais dois aqui a pedir Ao Faria Também quer fazer um pedido Ao Sol Eu quero dos 20 aos 30 Ao Faria Agora o que se passa aqui é que O Faria Foi o capataz lá da PT Durante uns anos O chefe E então Fiscal E encontrou agora Um amigo que já não via há quantos anos Já faz para o final deste ano 24 anos que eu estive lá a trabalhar em São Giros Estive-se lá a trabalhar O Faria era o fiscal da PT E nunca mais Nesses 24 anos Nunca tinha mais Ele era magrinho Mas era um gajo forte para caramba E o Faria era um gajo porreiro Ou era ruinzinho Ele tinha que cumprir com o seu serviço Para ninguém ficar a mão E estava ali para vender o meu patrão Não era o patrão dele Ao Faria Mas desde que me conheceste Começaste a ficar mais meiguinho Tu eras meio bruto Bem Então diz-me Gostaste de Pergunta a ele se eu era uma má pessoa Não eras má Mas eras severo Era rigoroso Era rigoroso Era rigoroso no trabalho Era rigoroso Era rigoroso Era só assim Eu tenho que defender O meu patrão Eu aqui ando a defender o Ivo Exatamente Ao Faria Olha e vocês Afinal foi Afinal que ficaram amigos Olha o que ele trouxe agora para o Faria E também para o Ivo É pá A gente vai provar Isso é a vinho de cheira Tinto A vinho tinto Tu aqui és o preceptor Em que zona é esse tipo? Despescoitos Despescoitos E é assim pá Tem mais mesmo dos pescoitos Tem mais mesmo dos pescoitos Então costumas ver aí os programas de Faria Os nossos Os programas de Faria Os dois Prontos Desses canais Desses canais E gostas de ver Portanto Variedades aqui da nossa ilha Uma coisa ou outra Vá-se rindo Exatamente Vá-se vendo umas tradições Eu trabalhou nas ilhas quase todas Não trabalhaste? Não, não Foi só no São Jorge e Paião São Jorge e Paião Bem Então A gente vai A Faria Enche os copos E quer fazer um peditório também? Mas o peditório O peditório vai ser eles A gente vai arranjar Mas é dos 20 aos 30 Vá-se arranjar Sabes que na Horta do Amor Mas a gente agora vem aqui É para saborear esse vinho Não é para arranjar a mulher? Não, é para arranjar a mulher daqui um bocadinho Não metas os teus amigos em confusões Este é para o Ivo Ok Vinho tinto de pescoitos Às nove da manhã Fico bem contente Às dez da manhã A gente a beber aqui um vinho tinto de pescoitos Na Horta do Amor É, eu quero uma dos 20 aos 30 Isso já se sabe pá Isso é assim Isso consola Isso consola É, mas vai para ali para aparecer Na televisão É, também se queres arranjar uma mulher Vem aqui para o Pintal do Amor Há um jovem Olha aqui Um brinde Um brinde à nossa saúde E ao nosso encontro de 28 anos 24 anos Já vi Portanto, viste o que o Faria estava aqui Viste no programa, não é? Vi ontem no YouTube Vocês lá na favela Ah, na favela de Laranja Aquilo a internet da mexeriqueira Não é mexeriqueira Só publica quem queira O homem tem ali um museu Mas é uma coisa de respeito E é que lhe se muito bem arranjadinho Ah, sim senhor Venha à costeira E traz o jipe Depois desmonta E leva lá a uma oficina Que é a carreira dele Pi, pi, pi Olha o Faria Não está a gostar da minha presença Está, está Não está, não está O galo estava cá ciumento É um galo benoito É, é de raça Pi, 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 pi O galo não está a gostar da minha presença aqui Aos cabos de tadeira, pá O e tratar das galinhas É disparata E aí pá, é verdade a trepadeira Atrás já à tarde Não faz almoço Atrás Pip está aí Às galinhas Eu gosto disso A gente vai para o aeroporto Pi, 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 pi Pronto Vou a viés Ok, muito obrigado Deixa-me apanhar aqui Manoluz já chegou Chegou ontem É, o Manoluz já chegou Chegou mais a Maria Ah, está A Maria dele veio também Veio Olha, está bom Já fiz os testes Tem mais dois testes para fazer Mas está tudo ok Está Aqui é o Pedro do Tayota Aqui o Pedro do Tayota Aqui Já estão os aninhos Os aninhos Estão vendo Estão vendo aí Estão vendo aí Estão a Vlíquia Estão a Vlíquia Estão a Vlíquia Mas eu sim A coisa vai para Ah, vai O Ivo O Ivo está sempre em ação Mas tu vais subir hoje ao Pico Nunca subiste a Spico Ah, mas dá Mas vais subir hoje ao Pico Matias-Semão Pai de Pascale É três minutos Não, o Ivo não O Faria hoje vai subir Acima do Pico Matias-Semão São oito e meia da tarde Mas ainda dá tempo E fica restado que o Faria também Vai subir aqui o Pico Matias-Semão Os altars Ah, mas está o altar Não, essa hora É muita sensação a vir a pé Ah, isso é um disparate Um rapaz novo com a tudo E é, aqui o Marcos Faria Se nós já nunca mais tem a oportunidade Isso tem que ser É coisas repentinas Oh, Faria Tem que ser coisas de repente O Faria O Jogava Olha para ele Olha lá Olha os Mercedes de antigamente Olha para isso Ah, esses animais muito trabalharam Isso há 50, 60 anos atrás Uns metros desses eram luz Muito trabalharam Isso tinha um força Mãs, são mans Mãs enja Epa Epa Eram espertos Nunca me esqueço O Faria Eu tinha uns 9 anos O meu pai estava ali no raminho A ordenhar vacas Acabou A meter duas bilhas Em cima de uns mentes desses E Ele disse Olha vais levar isso ao engenho Depois o pessoal lá do engenho Ajuda a tirar as bilhas para baixo Que eu era rapazinho novo De 9 anos Mas estava no voeiro Lá em cima no moato Chega um cruzamento de caminhos Eu julgava que era sempre para a frente Não, eu julgava sempre assim Julgava que era sempre para a frente E o burro queria virar para baixo E eu a puxar por ele E a chorar E o burro não queria de maneira nenhuma ir para a frente Olha Eu não podia fazer nada Puxava por ele Não queria Olha Fui atrás dele Fui abaixo Começou a dissipar mais para baixo Começou a dissipar um voeiro Eu a que estava errado E o burro estava certo Nunca mais me esqueci disso Isso já foi há mais de 50 anos E ainda dizem que são burros E porque ainda dizem que são burros Mas esses animais Esses animais tinham Muita força Tinha jumentos Tinha uma força medonha Levavam bilhas E o pessoal em cima deles E se trabalhavam Que eram disparates Agora já não Já não se vê Esses animais Sim Era para isso Aí tantos que havia naquela altura E a gente quando andava Uma voltinha aí nesses burrões Na albarda Que os nossos poás E a voz metiam Oh tempos, tempos Olha um pequenino ali Ah, o que esses animais trabalharam antigamente o que se trabalhou, tanto, o meu pai acertava tensão, tanto tensão, o meu pai tinha um jumento desse que era o chapado, chapado burra, ala para o tensão por aí assim, eipa, eipa, o que isso era e o que isso se tornou, o farinha na esperava dessa empreitada agora às oito e meia, já falta vinte para as nove, mas eipa, se não for hoje a gente de repente não temos mais oportunidade e tu podes dizer que já suíste o pico Matias de Simeão, que há muita gente que já veio aqui à terceira e nunca subiram esse pico, olha, esse pico vim aqui mais o senhor Manuel e foi aqui, não, o senhor Manuel, homem, que está na Califórnia, e foi aqui que ele me ofereceu uma passagem para ir à Califórnia, àquele grande passeio que demos e que estive a filmar as bodas de ouro do senhor Manuel e da dona Sicília, foi um passeio espetacular, e aqui eu prometeu-me que ele me levava lá à Califórnia e foi o homem que me falhou, olha, eu também vou-te prometer, vou-te levar ao pico, ah, vai, pá, obrigado, obrigado, senhor, eu prometo que vou-te levar ao pico, e estou a ver que vou-me ter, no lugar de pôr o pico Matias de Simeão, vai ser o pico das promessas, começas a ser guia, e tens uma apagada, e eu vou-te levar ao pico, e foi, aquele casal foram espetaculares, e foi aqui que foi essa promessa, então eu vou-te levar ao pico, olha, pá, olha, pronto, fica aqui restado, o que eu faria, vamos lá ao pico, pronto, é pá, já viste como é, já tens duas, já tens duas ofertas, é verdade, é verdade, foi até o senhor Manuel e agora é amigo, é pá, eu estou a ver o senhor Manuel porque ia acima, e mais o Elidio, já foi, já foi há, é pá, uns quatro anos, que tivemos aqui, e pelos anos passam-se num estante, e então o faria, no alto do pico Matias de Simeão, quando passares, quando vires à terceira, e passares aqui, entre a freguesia, o raminho, pescou-te os altares, tu vês este pico, e esta cruz, e diz, olha, já estive ali, não esquece, é uma vista bonita, olha, lá está, lá está lá fora, a igreja do raminho, aquela igreja lá fora, a torre lá da igreja do raminho, portanto, temos aqui os altares, e a Vila Nova, Vila Nova, para ali, daqui não é Vila Nova, não, tu agora tens aqui os altares, porque aí fora, tens ali, olha, estivemos ali em cima, ali, na Quinta do Laranja, era aquela, lá em cima, aquelas casinhas ali em cima, e viemos agora dali, e aqui é biscoitos, onde tem a calheta, os biscoitos, e aquela lá fora, quatro ribeiras, aquelas casinhas lá para fora, quatro ribeiras, e depois, a seguir, apanha-se ali um bocadinho de mate, e o princípio da Algo Alva, e depois Vila Nova. A gente está ali, em dez minutos, a gente mete-se por aí fora, temos biscoitos, lá ao fundo quatro ribeiras, Isto é tudo lá de Norte, não é? Tudo Norte, e é assim, olha, fica restado, que neste dia, um de Junho, às nove horas, falta cinco para as nove, mas ainda está aqui bem de dia, falta cinco para as nove, e o nosso amigo Faria, chegou cá hoje, olha, já fizemos aí uns vídeos, já fizemos uns cinco ou seis vídeos hoje, e que vão ser apresentados, para o pessoal de ver, uma vez de um lado, outra vez de outro, uns vêm da sua freguesia, outros vêm do mato, outros vêm da praia, outros vêm dos altares, é uma e é assim, quem está emigrado, e lá nas suas casas, a verem a nossa ilha terceira, e os que são de cá, a que sentem bem no coração, e dentro da sua mente, aquela saudade, e a ver esses cerrados, a ver essas escanadas, dá-lhes, só quem está fora e quem é imigrante, é que sabe dar o valor. Já passei aqui a separ a pente, aqui por Suíma, com os dias de estouros dos altares, um gajo passa aqui por Codi, já vê ali o pessoal. E aqui nestas subidas já ganhaste duas viagens, uma à Califórnia e agora a outra. A verdade, aqui nessa subida, vir-me estourar este pico Matias-Semão, foi o Sr. Manuel Lomem que me pagou uma passagem, uma grande viagem, à grande Califórnia, às terras americanas, e o Faria também fica restado que vai ser uma para o Pico. Está prometido. Pico, São Jorge e Feial. E Feial, são três ilhas. A gente vai correr aquilo tudo. Três ilhas. E vamos também visitar aquela gente, estou curioso, e com expectativas de filmar aquele pessoal, falar com aquela gente, saber as histórias, que há muitas histórias ali naquelas ilhas do Triângulo, para a gente misturar o mundo. Ai, é balal, corra no mato. Ai, ai, do mato, desça tudo que não tem medo. Ai, faça cá, me dorme só. Ai, dorme só, debaixo do arvoreno. Ai, faça cá, me dorme só. Ai, dorme só, debaixo do arvoreno. Ai, encontrei a bela aurora. A bela aurora, comido, milho surrado. Ai, encontrei a bela aurora. A bela aurora, comido, milho surrado. Ai, eu lhe vi uns grausinhos. Ai, os grausinhos. O faria para gozoar e comer banho é naquelas ilhas do Triângulo. Quando vem para o Paduívo, ele perde aqui 5 ou 10 quilos no estante. Ele vem poucos dias, se eu viesse de muitos dias, o faria fica aqui na pele e no osso. Acaba apesar de 40 quilos. Ai, mas a Maria dele ia ficar contente, com ela dizer, é pá, mas como tu estás elegante. Tem que ver. E aí... Não, 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 escolhe outro. A Maria dele ficou muito contente, mas eu digo a ela, é pá, graças a mim, graças a mim. Eu aqui o tratei bem, bem mal, bem mal. Está a falar com ela. Está a falar com a amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe e distante, da tua pátria primeira. Percebe, percebe, percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe, percebe com amizade, Um abraço de saudade, deste amigo da terceira.